Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, vamos fazer um bate-papo aqui do porquê que a Apple ainda abre lojas, né? Porquê que a Apple ainda tem lojas físicas? Tem a famosa na 5ª Avenida, que é uma das Apples mais famosas do mundo, com aquele cubo de vidro, né? Ali tem um status não só em relação a finanças por ser um local extremamente valioso, mas também sim como um posicionamento dentro do mercado americano. É muito legal galera, essa questão de posicionamento também, de mostrar a força da marca, né? Mas em relação a todo mundo, a Apple ainda abre loja física e na minha opinião ela nunca vai deixar de abrir. Por quê? Porque você precisa estar em contato com seus clientes. Quem gosta de tecnologia sabe o quanto é importante você conseguir se sentir amparado pelas marcas. Quem gosta de conteúdo assim, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente sempre vai estar fazendo um bate-papo aí com esse tipo de conteúdo, onde a gente pode trocar bastante ideia, bastante opinião. E eu acho muito legal, eu acho muito rico esse tipo de conteúdo. Você que gosta de produto Apple também, tem link aí na descrição. Dá uma acessada, uma conferida. Você que está procurando iPhone, iMac, Macbook, tudo, dá uma conferida Apple Watch, né? Que é o relógio da Apple que faz um sucesso e vai ser tema de próximos vídeos aqui no canal. Dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Então, a Apple continua abrindo lojas pelo mundo todo e não abandona o mercado físico. Por quê? Porque ela precisa estar perto das pessoas e também ela precisa se posicionar. Tanto que a Apple só tem loja em grandes locais, né? Os caras, eles não abrem loja em qualquer lugar do país, né? Então, esse posicionamento fortalece muito a marca e deixa perto dos consumidores. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que a gente não vê outras empresas também que produzem aí seus smartphones, tudo, tendo facilidade para conseguir criar também esse ecossistema dentro do mundo físico, né, pessoal? É muito legal quando você tem toda a assessoria da marca, você tem um atendimento personalizado, você tem ali um ponto de confiança. Os produtos da Apple têm grande valor agregado, com certeza, né? Não são produtos onde o preço é super baixo, né? Por quê? Porque você também tem todo um universo em volta disso. Então, a Apple, ela consegue se posicionar nesse patamar de ser uma das maiores marcas do mundo. Ela já bateu o teto aí, sendo a marca número um, a marca líder, está sempre variando, né? Mas ela é atualmente uma das maiores marcas do mundo e ela consegue manter todo esse ecossistema online com o mundo físico. Por ser uma empresa de tecnologia, muitas pessoas imaginavam que a Apple não ficaria mais com as suas lojas online, né? Quando começou esse problema, com as suas lojas físicas, né? Ficaria apenas com a online, quando começou essa questão aí do distanciamento social. Só que não, cara. Os caras estão super fortes e estão cada vez melhores, né? Então, a loja da Quinta Avenida também é um posicionamento de... Não só por localização, não só porque ali é o melhor ponto, mas ali é um dos pontos mais nobres dentro do mercado americano. Então, acaba sendo uma relação muito legal entre a força da empresa mundial com a força da empresa interna e seu posicionamento, tanto no mundo virtual quanto no mundo físico, né? Isso acaba sendo muito bom porque os clientes da marca, as pessoas que estão ali comprando seus produtos, estão utilizando, se sentem amparados e confortáveis de saber que aquela é uma marca de grande sucesso, né? Por isso, na minha visão, que a Apple não se desfez das suas lojas físicas e, cara, eles estão sempre mudando o layout, estão sempre melhorando aí e também expandindo para alguns países onde a economia está se fortalecendo e acabando saindo de outros aí que estão tendo esses problemas mundiais aí que a gente não pode comentar aqui na plataforma, né? Então, é muito interessante, é um universo bem grande e não é à toa que a Apple consegue tanta força, consegue crescer e consegue apresentar resultados tão positivos porque os caras pensam no todo, os caras, eles estão pensando no global, né? Deixa o like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Para você que gosta de produto Apple, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!